Então você quer ouvir uma história, hã? O DPSR dava 6 meses por 145. Então, mas esse aí eu acho que não vale a pena, senador. Vale a pena você esperar o que é de 3 meses que você paga só 5 reais, cara. Direto tem aí de 5 reais por um mês. De vez em quando aparece um de 3 meses por 5 reais. Esses aí de tipo, ah, 6 meses por 145, cara, não vale a pena. Pra mim, lógico. Eu acho que não vale a pena. Peguei aquele, aí sim, vamos jogar isso. Vamos jogar isso. Ah, onde eu estava? Havia Brick, que só pensa com as suas mãos. Mordecai, um filho que faz seu amado irmão, que é o que aconteceu no Borderlands anterior, né? Ellie, uma mecânica do mestre. E, finalmente, Lily, um siren, amado com poderos incríveis. Mas, ela não era a única siren. A filha de Jack, Angel, usou suas poderes de 5 por 1 mês. Então, e de vez em quando aparece esse de 3 meses por 5 reais também. Quando você contratar, toma cuidado, vai lá na sua conta na Microsoft, lá no Xbox, e vai nas configurações e desmarca, tira pra eles fazer a cobrança recorrente. Porque, por exemplo, você paga 5 reais por 1 mês, e se esse negócio de cobrança recorrente estiver ligado, quando vencer, automaticamente eles já cobram o valor inteiro no próximo mês. E eles não avisam. Então, vai lá, tira esse negócio de cancelar a cobrança recorrente. E, já era. Porque os caras não avisam, não. Isa vai jogar do vídeo também. Qual é a iniciativa? Diz-se a qual ordem nós atacamos. Eu põe a iniciativa. O que está acontecendo? Eu não pagaria atenção. Quando me livrar do bebê. Nossa. Que frase, né? Ela tá com 300 mega da internet, troqueu o roteador pra 1 de 5. Aí sim. Espera, por que o diabo estamos jogando esses jogos de criança? Oh, você sabe, talvez porque... Shut the hell up, Vordy! Tina? Tina? Ela está certa, mas quieta. Bem, nossos amigos de bota-de-a-la deram o Slamajama daquela caixa. E, por isso, eu pensava que nós podíamos jogar. Agora, o jogo dessa, da Tina, é isso que a gente vai jogar. É como se fosse um RPG de mesa. Ou seja, a gente vai ter o combate à primeira pessoa, o Grambor, antes. Mas é como se ela tivesse, essa Tina, tivesse contando a... Tina, Roland... A história do RPG de mesa. É muito doido. É, ele provavelmente está jogando mais tarde ou algo. Nós vamos começar agora. Então, como eu disse... É, então, a primeira vez que eu... Que eu contratei, foi isso também, cara. Não sabia desse negócio. Na hora que apareceu... Só que a minha sorte é que eu paguei pelo Paypal. E na hora que eles foram fazer a cobrança recorrente, eu não tinha saldo no Paypal. Então, eles não cobraram. Aí, eu fui lá, cancelei e tal. Não paguei. Mandei um monte de... De... Abri um monte de ticket, né? Reclamando. Aí, eles cancelaram. Pararam de querer cobrar e tal. Aí, apagaram. Nossa, o cara é malandro, velho. Se você vacilar, os caras cobram. Que dizer no sentido de ele me deixar em paz, parar de ficar comigo. Só que depois de 18 anos, quando eu for pra faculdade. Vamos lá. Vamos escolher um personagem. Temos o Axton. Ele é um comando. A habilidade dele é uma torreta. Estilo de combate. Ele pega a cover e nunca dá ao inimigo uma chance, blá blá blá. Isso aqui, basicamente, pra mim, não importa muito. Eu vou com essa minazinha aqui, ó. Eu vou com essa minazinha aqui. Eu gostei dessa. Tô jogando com essa na minha outra conta, né? Tava, né? Vamos jogar aqui, Zu. Vamos jogar esse estilo de arte em jogos. Olha lá, ela contando a história. Esse lugar era muito bom. E para que o herói herói, o herói derrubou tudo. Eu digo que vamos para a cidade para investigar. Começou. Então a gente tem aqui, e ela tá contando a história como se fosse um RPG de mesa. Já, vamos pegar uns bagulho aqui, já. Para trocar a arma, você usa o botão no scroll do mouse. Basicão. A musiquinha. Eu não tenho... Ah, eu não tenho um espaço aqui ainda. Tá. Pegar a munição. É Borderlands na veia. Só muda o estilo. Aí ele explica o... A raridade dos itens, né? Dos baús aqui, ele fala. Os baús de tesouros, eles são os melhores lugares para você encontrar um loot raro. As cores indicam a raridade de cada item. A escala de cores do... Do... Aqui ele fala do menos raro para o mais raro, né? Então branco, comunzão. Verde, mais ou menos. Azul, bom. Roxo, raro. E laranja, bem raro. Agora tem um shield. Basicão do Borderlands. É um dia maravilhoso em Flamengo Rock Refuge. Um grande abraço. Espera, você não disse que os pedidos foram fechados na cidade? Por que as coisas seriam maravilhosas? Ela questiona por que é um lugar amável, aí ela vira. E o ar meio do que o ar sabe como botão. Aí ela muda todo o design. Era um lugar amável, bonitinho e tal. Aí a mulher fala assim, peraí, mas você falou que um feiticeiro tinha arrasado tudo. Como pode ser um lugar amável? Aí ela, ah, quero dizer, um lugar sombrio, uma musga misteriosa e tal. Olha a musga. Musga. Mesma coisa de todo o Borderlands. Tem um mapa. Até onde você tem que ir. É o objetivo. As missões vão aparecer aqui. Seu inventário com os itens para você usar. As suas habilidades e as conquistas. Ou seja, você está atacado por uma horda de Homem-Escalibã. Ela começa a sotirar a você! A única coisa que eu não gostei muito nesse aqui, eu não sei como que estava nos outros Borderlands, mas a mira está muito ruim. Caraca, as duas armas que eu peguei são... Para você acertar tiro de perto, só se você estiver com uma Sniper mesmo. Ui, quase me pegou, hein? Quase. Pior que essas caveirinhas é chata, velho. Você acerta umas flechadas nervosas. Tem um Borderlands 3, né? Pois é. Ah, acabou o meu município. Acabou a munição das duas. Caraca. Acabou a munição das duas armas. Também as duas usam o Memo. O pior que a caveira, ela ataca por ponto futuro. Se você estiver indo para a esquerda, ela vai tentar acertar você no caminho. É difícil matar. É difícil matar. No começo é difícil mesmo. Se o personagem não tem umas habilidades boas ainda com as armas, então fica mais difícil mesmo. Vai depois dar uma melhorada. Vou precisar partir até polvo. Até polvo. Boa noite, falou Isa. Bom descanso e boa noite para você. Obrigado pela presença aí. Subimos de nível. Quando você sobe de nível, permanentemente aumenta a quantidade de HP e a quantidade de dano que você causa. Também imediatamente recupera seu HP e seu escudo. Tenho um ponto de habilidade para gastar. Vou ter que pegar. Eu sou obrigado a pegar aquele lá em cima. Eu tenho um ponto de habilidade. Eu quero que diminui o recoil. Cadê? Acho que eu não liberei. Não tem ainda. Qual que é o que diminui o recoil? Mira. Um. Blá, 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 blá. Aumenta a velocidade que você recarrega a arma, mas diminui o tamanho do seu magazine. Seu carregador. Vou pegar o escudo, então. Regenera 0,4% do seu máximo de HP por segundo. Isso aqui é legal também. Quando você tem o magazine cheio da sua arma, né? O seu HP, ele regenera. Vou pegar esse aqui. Cadê? Botão V, eu acho. Tem uma habilidade agora de ação. Aperta o F. Usabilidade. A habilidade dessa personagem é isso aí. Ela tem um... Um robozão aqui. Que causa. Vai lá, robozão. Senta a porrada nele. É nóis, cachorro. Eu tive que abaixar um pouco a sensibilidade do meu mouse, porque tava mais do que isso. E eu ainda tô sentindo que tá muito alto. Muito tentando, mas tá alto. Melícia, só no... Só no botão V. Essa parte é legal. Você chega perto da entrada para o Flamengo Rock Refuge, mas, de repente... Um dragão apareceu, mas seus atacos fazem nada. Não pode atacar o dragão, porque seus atacos não fazem nada. As missões, ela tem uma área de... Uma área que você tem que ficar pra... Tipo, vai, é combate. Você tem que ficar naquela área ali pra completar a missão. O dragão atacou e... Boom! O critical hit! Great. Estamos terminados agora? O cara não quer jogar. Ah, você não pode começar a sua campanha com uma luta com um boss que os players não podem ganhar. Pra que ela não pode... Ela não pode começar uma... Uma história, né? Uma luta com um boss que os players não podem ganhar. Um esqueleto. E o nome dele é... Mr. Boney... Hans... Guy? Eu sou o Mr. Boney Hans Guy! O que foi? Música E aí. Ai Eu peguei uma granada Tô, tô, tô Tô, tô, tô